A pergunta por vídeo da Carla. Ela mora em Porto Velho, Rondônia. Pode colocar na tela aí e soltar a pergunta da Carla. Olá a todos, eu me chamo Carla e eu falo aqui de Porto Velho, Rondônia. Deputado, primeiramente parabéns pela eleição de estar como primeiro vice-presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Muito bom saber que o senhor vai estar lá. E queria saber do senhor, deputado, porque agora que o Republicanos assumiu o Ministério da Cidadania, qual vai ser o foco do partido nesse ano, considerando que nós estamos ainda em período de pandemia, considerando que nós já estamos aí num momento difícil, delicado, qual vai ser o foco do partido na distribuição dos recursos.